Galerinha do canal, aqui é o Alex do canal Farofa Júnior Estou aqui para mostrar para vocês um vídeo aqui Uma máquina de um Vectra 98 Porta do motorista, dianteira esquerda ali Ela acho que dobrou e quebrou aqui Eles fizeram uma solda ali mal feita ali com oxacetilênica Mas não aguentou não, ela dobrou de novo, caiu o vidro lá quase Quebrou o vidro ali E aqui ó Também já está com sintomas aqui meio de rachadura Querem quebrar já também o focinho do motor aqui Deixa eu focar aí Aí ó, focou Aqui também Está soldando aqui com a inversorinha da Vonda Ele está em teste ainda comigo aí Essa inversorinha da Vonda Eletrodo Exab 2,5 Estou usando aqui em 110 volts a maquininha Ela é bivolt Tá, vou começar aqui Vou pôr em 95 amperes Ok, deixa eu focar aqui Ok, deixa eu trocar Então, vamos lá. E aí 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 eu vou trincar outra sorte velha que tinha tá boa galera é isso aí agora é só dar acabamento e montar no carro valeu galera deixa o like e inscreve-se no canal